Mestre, o vento balançou o meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na proa do meu parco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que a terra e o vento O mal lhe obedece Quem é esse que a terra e o vento Quem é esse que ordena e relógra e não acontece Quem é esse? Esse nome e toda língua confessará Quem é esse? Os céus de Deus se trouxas pra te adorar Quem é esse? O presente que Deus enviou pra nós Jesus, até o vento se cala Salve, tu amor Posso clamar Que eu não vou dar praga Só porque estás, só porque estás comigo Puxa, tenho fé pra descansar Com as ondas de um bravo mar Se eu, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu acredito sim Que eu não vou dar praga Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Vem me ajudar Fláfia Noronha